O Rafa vai falar sobre três homens que desapareceram em Campo Verde. Rafa, a polícia tá aí investigando o caso, né? Pois é, Trindade, uma verdadeira força-tarefa foi montada envolvendo policiais militares, policiais civis e também bombeiros. Todos esses servidores estão na procura por esses três homens que vieram de São Paulo e desapareceram aqui em Mato Grosso. Traz as fotos dos três homens que estão desaparecidos para a gente poder identificá-los. Eles foram identificados como Elias Lopes da Silva, de 27 anos, Eduardo Souza de Lima, de 26 anos e Alexandro da Silva Feliz, de 34 anos. Dia 19 desse mês, semana passada, quinta-feira, os três e o dono da empresa, quatro homens, chegaram em Campo Verde. Eles vieram fazer instalações de câmeras de segurança em escolas públicas. Segundo as investigações, o dono da empresa ficou no hotel e os três jovens foram até um bar da cidade. Algumas horas de bebedeira, uma das vítimas mandou mensagem para o amigo, para o dono da empresa que ficou no hotel, mandando a seguinte mensagem, deu ruim. Depois disso, nunca mais eles foram vistos e nem notícias. O dono da empresa, que é amigo do trio, foi até o bar, não encontrou mais os jovens. Dias depois, o veículo da empresa, que estava com esses três jovens, foi encontrado em chamas, em chapadas, em chapada dos Guimarães. As famílias dessas pessoas estão desesperadas lá em São Paulo em busca de notícias. O doutor Plínio, que é o delegado de Campo Verde, que está conduzindo as investigações, ele falou um pouquinho sobre as buscas que seguem em andamento na procura por esses três jovens. Vamos ver o que ele disse. A linha de investigação que foi utilizada, e na verdade que está sendo utilizada, não é apenas uma linha de investigação. Até porque, nesse momento, a investigação está muito imatura ainda. Se a gente trabalhar com apenas uma linha de investigação, nós vamos acabar correndo risco de descartar hipóteses que possam ser utilizadas. A investigação está em sigilo, nós preferimos mantê-la assim, já que se trata de um caso extremamente sensível, onde três jovens desapareceram quando estavam vindo trabalhar aqui. Então, nós preferimos manter sob sigilo. Foram iniciadas, complementadas as buscas, na verdade, com o auxílio agora de um cão farejador. Nós estamos ali com equipes do Corpo de Bombeiro, equipes da Polícia Civil, e estamos com cães farejadores atrás desses jovens que desapareceram. Nós temos imagens que mostram aí os militares na procura por esse trio que segue desaparecido aqui em Mato Grosso. Bombeiros, policiais militares e também policiais civis trabalham incansavelmente na região de Chapada dos Guimarães e também de Campo Verde, na procura por esses jovens que desapareceram. O empresário voltou para São Paulo e ajuda a polícia no trabalho de investigação. Várias linhas de investigações estão em andamento. Uma das hipóteses é que o trio veio de São Paulo, uma facção rival a que predomina Mato Grosso. Nada é descartado. Tomara que a gente volte e traga notícias boas, né? Tomara que aí a polícia consiga encontrar os três jovens vivos. A esperança é a última que morre, principalmente para os familiares.